Foi ouvido hoje no Ministério Público de Minas Gerais o promotor de justiça que é suspeito de matar a esposa dele. André Luiz de Pinho está preso preventivamente há 23 dias. O promotor André Luiz de Pinho é investigado pela morte da esposa no apartamento da família no dia 2 de abril. Lorenza de Pinho foi encontrada morta e o atestado de óbito apontou sufocamento provocado por alimento, vômito ou ingestão intencional de remédios. A pressa do marido em atestar a morte e levar o corpo para ser cremado levantou as suspeitas do pai de Lorenza. Percebi que o André estava com muita pressa em cremar a minha filha, disse que não havia necessidade de autópsia e isso tudo me trouxe uma suspeição muito grande. Se esse corpo tivesse sido cremado, eu não teria acesso a uma gama grande de informações. O Ministério Público entrou no caso e já ouviu várias pessoas, dentre elas um pastor que esteve no local no dia da morte, um primo do promotor, além do pai e da irmã de Lorenza. Hoje, André Luiz Pinho, que está preso temporariamente, foi trazido ao MP para prestar depoimento. A família de Lorenza questiona o atestado de óbito. Um laudo do IML que vai apontar a causa da morte deve ficar pronto nos próximos dias. O que se tem no contexto do laudo é constatação dos medicamentos, da ingestão de bebida alcoólica. São lesões internas, não há nenhuma marca, não há nenhum sulco que possa evidenciar alguma ação do doutor André em relação à Lorenza.